Toca ela! Amém! Toca ela! Sou eu! Essa machuca! Pode crer, pode crer, pode crer, vou me levantar O seu olhar, o seu olhar, o seu olhar foi me pôr em um ovo Quem será, quem será, bate a porta a essas horas Esperei tanto, tanto pela sua liberação, oh não Eu nem sei mais meu nome E de novo vou fugir de casa Sobre o dia que me deixou triste Foi o dia que tu fez triste A previsão de tempo é rata Diz que o dia hoje seria frio Mas hoje fez o dia quente Hoje fez o dia lindo 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 Obrigado.